Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula e essa vai ser uma aula bem legal que vai ter funcionalidades bem interessantes que eu quero mostrar para vocês, tá? Que vai permitir com que vocês nem tenham que trabalhar tanto assim utilizando o Power BI. Ele vai poder usar, vai poder ajudar vocês a descobrir o porquê que algo, por que uma venda baixou, por exemplo, de um mês para o outro? O que causou ela baixar? Eu já mostrei algumas opções interessantes com aquele visual de principais influenciadores, mas essa aqui eu acho que é mais especial ainda. Vamos lá, qual que é a ideia? Olha aqui esse gráfico ao longo do tempo de total vendido por ano. Eu quero descer aqui no nível de mês, por exemplo, tá? Eu vou expandir lá ele e eu quero que o Power BI me ajude a explicar por que que teve essa queda aqui, ó, de vendas entre janeiro, dezembro e janeiro aqui, tá? Deixa eu tirar o tooltip ali. Ó, o que eu vou fazer? Botando a direita aqui em cima do ponto onde teve a queda, analisar e explicar a diminuição. E aí esperar que o Power BI rode ali os seus algoritmos para te ajudar. Então, tem lá, ó. Há uma análise de diminuição de 50% entre dezembro de 2017 e janeiro de 2018. E aí ele vai cruzar os seus atributos, os seus campos, né? Para poder explicar o que que causou essa queda. Olha só que legal. Claro, ele vai fazer umas furadas aqui, né? Por exemplo, tá dizendo que o trimestre 4 é menor do que o trimestre 3.1. Enfim, não tem nada a ver. Esse aqui também não tem nada a ver. Esse aqui também não tem nada a ver. Vamos ver. Aqui, ó. Aqui começa a ficar legal. Olha só. Ele tá dizendo que laptop e desktop foram as subcategorias que mais trouxeram decréscimo entre as vendas. Interessante. O que mais? Não. Aqui também não tanto. Aqui, ó. Tá me dizendo que a marca de Vendworks e a Wide World Importers foram as que trouxeram a maior decréscimo entre as marcas. Então, eu já sei. Quais foram as principais marcas que caíram venda? As principais categorias. Lá em cima, subcategorias, né? Aqui, número da venda. Não é tão legal. Aqui, os dias. Sábado, domingo. Tá? Vamos rodar aqui agora um diferente. Olha só. Agora eu vou... Opa. Deixa eu clicar fora. Vou dar um zoom de novo. Eu quero ver agora um que aumentou. Por exemplo, aqui, ó. O que aumentou aqui? Botão da direita. Analisar. Explicar o aumento. Vamos ver se ele ajuda a gente também a explicar por que aumentou. Total. Aumentou legal. Aqui, ó. Aqui, desktop e laptop foram as que aumentaram, subcategoria. E olha só. Ele põe um gráfico de cascata, né? Com antes e depois. Desktop e laptop foram as que mais aumentaram. E teve uma queda lá, ó. De projetor, né? Então, esse aumento aqui foi maior do que a queda lá. Esses aumentos, né? Quais foram os dias que tiveram aumento de venda? As marcas que tiveram aumento de venda. Isso aqui não é tão legal. Ó, a classificação também não é importante. Quais foram os produtos? As categorias. Venda baixa. Então, ele te ajuda aqui a descobrir o porquê das coisas, né? Vamos fazer mais uma aqui, só pra terminar. Analisar. Explicar a diminuição aqui agora. Mês a mês você pode fazer essa análise aqui do jeito que quiser. Tá? E se eu gostar de algum visual, ó. Ah, quero deixar isso aqui fixo lá. Vamos pegar aqui, por exemplo, um que eu acho interessante. Essa aqui, ó. Que tem as marcas. Gostei desse carinha aqui. Gostei dessa análise. Vem aqui, ó. No mais. Ele criou pra você lá o visual. Dá um CTRL-X, tá? Pra recortar. Página nova. CTRL-Z. CTRL-V. Tá lá. E você pode, a partir disso, agora, fazer suas edições à vontade. Pode mudar aqui o que você quer analisar. Pode mudar aqui filtros, ó. Ele aplicou o ano, né? Aplicou o nome também. Tá bom? Ah, vamos supor, lá na página inicial, eu quero fazer uma análise. Não é importante eu ver mês a mês. Mas sim, por exemplo, o ano, o mês desse ano contra o mês do ano anterior. O que eu posso fazer? Eu posso botar aqui o mês fixo. Por exemplo, aqui, ó. Aliás, é o mês fixo, por exemplo, março. Tá? E aí eu tenho lá, ó, os três meses, ó. Os três anos, aliás. 17, 18 e 19. E eu quero saber por que aumentou aqui de 2018 em relação a 2017. Botão da direita. Analisar e explicar o aumento. Então, você pode fazer filtros prévios, tá? Para definir o seu período de análise. E ele vai fazer análise, ó, realmente, ó. Entre um ano e outro, ó. Olha lá. 2017 e 2018. Vamos ver. Aqui, ó, quais foram as subcategorias que tiveram aumento. Projetor, tal, tal, tal. Desktop caiu. Computador e TV e vídeo aumentou. Áudio caiu. Beleza? Bem legal, né? Eu posso trocar o tipo de gráfico também, ó. Para olhar ele no formato de dispersão. Ou nesse formato. Ou nesse aqui, que é bem legal também. Você consegue ver quais que aumentaram. Quais que baixaram. Legal, né? O RBI é muito massa nisso. Vou clicar aqui fora, tá? Então, esse é o tipo de análise para você explicar, então, o que causou aumento ou diminuição ao longo do tempo. Esse tipo de análise só funciona ao longo do tempo. Para fazer uma análise mais inteligente, que pode nos ajude em uma categoria, por exemplo, essa, ó. É um pouquinho diferente. É um pouquinho diferente. Você vai também com o botão da direita, ó. Só que ele dá outro tipo de análise. Olha só. Vou vir aqui, por exemplo, em contoso. Deixa eu, primeiro, limpar esse filtro aqui de vez. Pronto. Bom. Aqui em contoso. Botão da direita. Analisar. E ele fala o seguinte, ó. Procurar o local em que essa distribuição é diferente. Coloquei lá. Aí, olha só. Tá? Ali é marca, né? Ó. Tá vendo ali, ó. É uma análise de marca. Então, eu tô vendo contoso. Tá? Contoso. Aliás, quando eu clico lá, ele já vê o... Vamos avançar aqui, eu vou explicar com mais calma. O que ele tá fazendo aqui, ó. Ele tá fazendo aqui as marcas. Olha só. Tá vendo esse eixo aqui? Esse eixo aqui é esse eixo aqui. Foi da onde eu tirei o gráfico, né? Essa distribuição aqui, ó. É a distribuição padrão de todas as vendas. Tá? De todas as vendas. Que é exatamente aquela que a gente tá vendo lá. Adventure... Só que tá... Ele pegou o gráfico vertical e deitou na horizontal. Tá? Adventure Works é a primeira. Ó. Adventure Works é a primeira. Tá aqui. Prozware é a segunda. E assim por diante. Na mesma ordem. E ele tá vendo aqui como que se... Como é que essa distribuição fica pra uma certa subcategoria específica. No caso aqui, Bluetooth. Ele fez uma análise lá, ó. De subcategoria. Ah, não. Quero ver pra MP4. Ah, pra MP4 só tem marca contoso. Pra printers... É, pra impressoras. Deixa eu ver se eu encontro outro aqui. Pera aí. Aqui, ó. Pronto. Aqui eu tenho as categorias. Ele tá vendo agora por categoria. Tá? As três categorias. Como é que é a distribuição padrão. Normais. Geral. E de áudio é assim. De TV e vídeo é assado. E de computadores é assim. E ele faz daí o proporcional. Olha só. Na proporção, a marca ProSeware vende mais computadores do que geral. Do que sem filtro nenhum. Na proporção TV e vídeo, ó. A marca Contoso vende mais TV e vídeo. Do que comparando ele em geral. Do que comparando ele sem filtro. Eu tô vendo aqui, ó. Proporções, tá? Porque se eu tirar proporções, óbvio, né? Esses valores aqui vão ficar meio difíceis de serem comparados. Então eu tenho que ativar aqui a proporções. Então é uma análise um pouquinho mais difícil de ler, né? Mas que é bem interessante, né? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Deixa eu ver se tem mais algum legal aqui. Com os anos aqui. Aqui nos meses, olha só. Os meses, ó. Então aqui, proporção. Aqui é o geral, né? Então o cinzinho aqui é o geral, tá? Que é a mesma curvinha de lá. Sem diferença nenhuma. Aí ele tá olhando aqui como é que abril 2017 se comparou ao geral. Em abril 2017, proporcionalmente, eu tive mais vendas aqui de ProSeware. Legal? Então eu sei que foi um mês bom para essa marca aqui específica. E dá pra fazer aí mais um monte de tipo de análise com esse visual aqui, né? Com essa ajuda que o Power BI nos dá. Legal, né? Então é isso. Vemos aqui como é que o Power BI pode nos ajudar, né? A descrever o porquê das coisas. Fazer um pouco do nosso trabalho também de analista. Então o Power BI nos ajuda a ser um analista mais eficiente ainda. Beleza? Espero que tenha gostado. Um grande abraço. Vejo você na próxima aula.